Após a Argentina passar pela Holanda nos pênaltis e se classificar para a semifinal da Copa do Mundo, Lionel Messi foi concedendo entrevista a uma TV esportiva da Argentina e algo inesperado aconteceu. O atacante da Holanda, Wegroski, de autor dos dois gols na partida, foi encarar o Messi e essa foi a reação dele. Messi fala o que foi bobo, o que foi bobo, sai pra lá bobo, enquanto o repórter tenta mandar um tranquilo Léo, tentando acalmar o Messi. Essa partida foi marcada pela quantidade de confusão que teve no jogo entre os dois times, que inclusive bateram o recorde de cartões na história das Copas. Foram distribuídos 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho nesse jogo. E para finalizar, Lionel Messi, na mesma entrevista, disse que Van Gaal, que vem de um bom futebol da seleção holandesa, no jogo de hoje apenas recorreu aos grandões fazendo cruzamentos na área. O técnico holandês, um dia antes do jogo, havia dito que Lionel Messi não é decisivo quando não tem a bola. O técnico holandês, um dia antes do jogo, havia de um bom futebol da seleção holandesa,